E se você estiver no lugar mais fundo de sua existência Lembre-se que mesmo no fundo do poço Ainda se pode contemplar as estrelas Então independente da situação O segredo é olhar para o alto Porque é de cima que vem a nossa força Amém? Que o Senhor te abençoe